Fala galera, aqui é o Tenchu, tô de volta aí com Parasite AVE no momento Nostalgia. Lembrando que eu tô aqui na metade do segundo dia, a gente tava correndo atrás da AVE, ela tinha fugido aí após aniquilar toda a plateia dela, que artista má, igual a gente vai atrás dela, mas no meio do caminho a gente vai encontrar aí aquela menininha de geleca azul, acho que ela não mostrar o nome dela ainda, aqui a gente tem uma caixa com munição, ela fica meio escondida ali, a pessoa encontra ela aqui, e mais ao fundo nessa passagem a gente vai enfrentar um urso, e tem um SAVE ali também. O ataque desse urso aí, além da patata, ele dá uma onda de choque no cara, isso é a patata dele, que é a mais fraquinha né, e não chegou a usar o que eu acredito que seja do ataque especial dele né, lá no fundo da fase ó, tem uma, tem outra caixa com munição, se eu não me engano, é com munição mesmo, quem quiser salvar aproveita aí né. Agora a gente vai entrar numa espécie de, de uma floresta aí, cheia de caminho, e chega a tornar aí um labirinto né, a gente só vai seguir a garotinha ali, e já tentei procurar outros itens aí, seguindo por caminhos diferentes, mas acabei saindo nos mesmos caminhos que essa agulhazinha aí foi né, vocês sigam até o final aí do, que esse caminho leva aí. aqui a gente vai enfrentar, na volta umas cobras né, bom aqui, aqui eu peguei uma defesa, não sei o que vai pegar agora né, tá uma defesa ainda. ó, não apareceu as cobras né, a gente segue da esquerda aqui, agora a gente vai tá correndo, e a gente continua seguindo. Ah lá tem uma caixa, vocês podem ver, tem um tall ali, para a gente fazer o puregate. Não sei porque que eles botam o caminho assim, tão longe né. o que é que a gente vai largar aqui ó, largar o medicina mesmo. Vamos equipar uma arma diferente aqui, a 17 rapaz, não, não vamos equipar ela né. Eu tava jogando no quinto dia, e eu peguei uma arma bem mais fraca do que a que eu usava né, do que essa aqui mesmo. Eu tava usando essa aí, ela tava com 68 de dano, e nessa troca aí eu descobri que as armas mais fracas também são melhor que as que eu tava usando né, e eu acabei usando aquela dali, e tu nanda mais fraca. Só que quando tu bota mais tiro, mais sequência de tiro no inimigo, o dano dela diminui. Aí eu preferi botar tipo 3 só, 3 sequência de tiro, e dar mais dano no inimigo. É o mesmo dano, só que é dividido. Só que porém quando tu demora mais né, pra derrotar, pra acabar atacando o inimigo, ele dá a ação dele, principalmente os bosses. Os bosses podem atacar enquanto tu tá atacando, então tem que se ligar nessa parte aí. Acho que os monstros normal aí, eles não podem atacar. Bom, continuando aí nesse caminho, a gente vai enfrentar mais um urso. só que agora ele tá com os parceiros dele né. Ah, mas, capaz que ele não tá aqui? Ah, ele tá aí. Primeiro a gente ataca as cobras. Ah, isso aqui é foda de fugir dessa... já fiquei envenenado. Eu vou colocar aqui na... meu sangue, vou dar um... doido aqui. Ah, não morreu cara. Ah, aí ó, tem outro ataque dele que é esse pulo aí ó. Beleza. Ainda tô mal de vida. Vou usar um... uma cura 2 aí. Bom, nessa parte aqui... vai aparecer dois no bunker. Vamos escolher um né, pra atacar. Ah, não. Vou ter que me ligar nessa demissão dela. Ah, não morreu cara. Que mentira. Beleza. Vamos ver o que a gente pode usar. Tem que usar Demo ou Bacura. Ah, não. Ah, não morreu cara. Beleza. Vamos ver o que a gente pode usar. Vou ter que usar Demo ou Bacura. Vamos... Vamos economizar os potes. Bom, aí vocês tem a opção aí de subir lá em cima, né? Subir as escadas, né? E enfrentar dois daquelas... Batatinha que... Tem os tentáculos. Ou... Aqui pega dois PE. Ah, tá bom mal de opção, né? E é... Vocês segurem isso aqui. Não utilizem ainda. Segurem a arma também. Que a gente vai usar na... Ah, vou usar um aqui. Depois a gente pega de novo. A gente pega um DEFENSE. Se você subir lá em cima... Aí você só vai enfrentar inimigo, né? Quem quer upar... Daí sobe. Quem quer... Evitar confronto... Aí só segue aí, né? Ah... Esqueci de pegar o outro lá. Vou voltar. Vou pegar essa aqui, né? Ah... Não adiantou. Dá bola, dá bola. Agora a gente vai enfrentar o... O chefe dessa fase. Elas são três minhocas. Muito fodidas de matar. E são as três juntas. Cada uma que vocês derrotem... Vai nascendo outra. E assim por aí vai, né? E cada vez maior. E... O dano aumenta... Demais, né? Dependendo do modo que ela acerta vocês... Vocês podem... Acabar... Morrendo aí, né? É bom ter o REVIVE nessa parte aí. Beleza. Bom... Quem quiser salvar, né? Aproveita a chance. É isso aí que a gente vai ter que ir, né? A gente vai equipar aqui a munição. E vambora, né? Bom, tenta focar só em um... Em uma minhoca. Pra que vocês possam derrotar ela mais rápido. Ela larga umas bombas. Que é muito difícil de visear. Esperem ela atacar primeiro. Ah... Esse dano ainda é menor. Bob... Ah... É difícil de visear, né mano? Não vou mentir pra vocês... Vou mentir pra vocês, né? Bem... É muito tensa visear dela... apontas em aborativa. Não, não. Pra que será? Com certeza... Não, não. eu vou ter que curar eu aqui esperem ela atacar mas é mentira velho não é que ela me alcançou lá aí eu ainda gastei a minha chance de ataque e depois que tu viu o caminho que ela vai subir aí vocês atacam para evitar tomar dano desnecessário ó e acertou bonito eu não consigo dar 3 hit é muito intenso quando ela vem que não consegue te acertar ela vai me acertar em 2 olha eu tenho uma agora vai de enorme um pouco maior né mas ele que é enorme eu vou ter que me curar bom que cada vez maior o dano precisa que eu tenho uma eu preciso que essa seja a ultima não acho que vai ter uma maior que isso aí Ai ai ai, tomei! Ainda bem que eu escapei dela. Beleza, conseguiu me curar. Ah, é, tensa aqui. Obrigada, essa louca. Ah, vai dar, vai... Ela rachou ainda. É muito mentiroso. Parece que aumentou agora. É simples. Sempre espetinho. Escapei. Na sorte. Ah, fudeu. Nossa, quase que eu morri, velho. Vai mais um real. Por enquanto a gente não tem nenhum ataque útil. Ou seja, a gente tem rast. Quando vocês tiverem um rast, esse é bom. Porque aumenta nosso... Olha o tamanho do bicho. E olha o que que ela faz. É incrível isso aí. É incrível. Já cura de novo. Eu não descobri uma forma ainda de cruzear daquele ataque dela. Olha só. Ah... Mas é o melhor lugar de ficar. É aquele do menino. Assim por dano. É incrível. Vai ter que usar um medicina 2. E o dano é menor né, ele fica mais perto da base dela, parece que o dano não é ruim. E você derrota ela agora. É isso aí. E aqui a gente ganha um monte de leve, mas chega a ser 3 leve. Até agora eu ganhei 2, só ganhei 2 não. O que é que eu vou largar é um difícil aqui. Tem que largar essa medicina aí mesmo. E era isso. Beleza, depois desse confronto, a gente vai ir à procura da Ave e aí encerra o segundo dia. A gente vai ter ainda um confronto com a Ave, aí em cima dessa carrocinha aí. Deve ter um nome mais específico para ela, mas eu chamo de carroça. Vamos lá então. Bom galera, pessoal aí que gostou do vídeo, clique em joinha, dê joinha dentro do vídeo. Tá bom, curtei do meu. Beleza, aqueles que gostaram então, clique em gostei. Ajudem aí na divulgação, favoritando o vídeo. E dê o feedback aí nos comentários. Bom, aqui é o seguinte, cara, ela vai voar, vai flutuar, né? Putem, cuidem da agarrada dela. E a pelona pra garagem. Bom, ela vai largar um raio. E só não fiquem no centro do raio ali, que senão ferram também. Ó, ela vai largar aqui o raio e vocês forram também. Ó, que mentira. Mas é tenso, né, de escapar. Ah! Errou de um mal, ué. Ah, e outra, tomem cuidado ao voltar, vai esperar desaparecer completamente, senão vocês ainda levam dano. E aí, é isso aí. Agora, essa carroça aí vai estar desgovernada. E vai bater, né? Beleza, galera, é isso aí. Tudo de bom pra vocês, até o próximo vídeo, que acredito que vai ser o de Devil May Cry, na quinta missão. Alô aí, fui! 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 Alô aí, fui!